Hoje é dia 20 de abril de 2017, eu sou Giovanda Luiz Moreira e estou tendo a alegria aqui de encontrar o nosso grande amigo São Joel Pereira, bons salvos, que no próximo dia 8 de dezembro de 2017 vai completar apenas 101 anos de vida, não é São Joel? Se Deus quiser. E aqui, na minha direita aqui, nosso grande amigo Luiz do Mosaico, não é Luiz? Grande, Giovanda, é aí, ó Obrigadão Luiz, por ter falado tanto e estar apresentando esse nosso irmão Ô Giovanda, o seu Joel é o morador de rua, nas condições dele, mais idoso do Brasil Ele nasceu, filho de morador de rua, nasceu em 1916, aqui a gente está no centro de referência da juventude, né, na Praça da Estação Aqui em Belo Horizonte Em Belo Horizonte, ele nasceu em 1916 na região do Viaduto de Santa Tereza Aqui no centro de Belo Horizonte Ele nasceu em Belo Horizonte, próximo aqui, né, a 100 metros daqui, 200 metros E filho de moradora de rua, nasceu na rua E a vida dele, e passou 100 anos dele praticamente vivendo nas ruas de Belo Horizonte E a vida dele é a coisa mais fabulosa do mundo Ele foi, desde cruelmente escravizado na fazenda que ele foi trabalhado no Mato Grosso do Sul A região de Aparecido do Taboado Eles colocaram, inclusive, argola de ferro nos lados dele Como a gente vê animais aí, flores e tudo Corrente, coleiro de ferro, contornozeleiro de ferro Coisa de super escravidão Super escravidão Corrente prendendo o pescoço dos tornozeiros Ele apanhava com taca de rabo de tatu Ele tem todas as marcas da escravidão no corpo Se você olhar no lado dele, você vai ver os dois furos Nunca te... Não, não parou pra nada Pediu os documentos também? Não, não, não E também não há motivo, não Porque eu não ando com ninguém Eu não gosto de andar com ninguém Eu gosto de andar sozinho Senhor Joel, mas na rua não tem que viver em comunidade? Não tem que arrumar os companheiros? Não, não Pra quem gosta Dormir junto É Pra quem gosta Na rua sim Se eu gosto de viver no bolo Eu tenho que viver no bolo Se eu não gosto de viver no bolo Eu tenho que viver separado No meu cantinho lá E esse pra lá Você prefere mais no cantinho? É Eu não gosto misturado comigo É Não, eu nunca gostei Nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém Senhor Joel, outra coisa Nas ruas É difícil ou fácil Arrumar comida? É difícil Difícil? Como é que é? Conta aí mais ou menos Como é que é? A base é Pra gente arranjar comida na rua É o seguinte Nas casas Se você não tiver uma vasilha Uma vasilha Uma vasilha É difícil mesmo ganhar Mas se você tiver vasilha Porque eles não te dão o prato Porque senão acha que você vai levar o prato É isso É isso É muito preconceito É É imune Não adianta que a pessoa Só se você tiver a marmita É A vasilha da pessoa mesmo Porque tem muito orgulho Muito egoísta Nesse trem aí Tá, esse é o problema É Se a pessoa tiver vasilha Aí você bate na campainha Aí a empregada vem Quem é? Você fala Aí a gente fala Você dá uma sobra de comida Pra arranjar pra mim? Aí eu falo assim Espera aí que eu vou perguntar pro meu patrão Aí eu falo assim Aí o patrão dá pra vocês A ver que tem vasilha Aí eles Se tiver vasilha você dá Aí eu falo assim Se tem vasilha aí tem Se a vasilha caber debaixo do portão Põe debaixo do portão Mas nunca vê É pelo muro Então não abre a porta não? Não Não Antigamente isso fazia isso não Não De jeito nenhum E quando chega dá a comida Dependendo da pessoa Daqui a comida gelada Uma vez eu pedi uma comida Aqui na floresta Eu pedi uma comida Aí pegaram e pegou a minha latinha Naquela época lata É de Tchama Palmeira Negóis de copo carioca É Aí ela emprega Põe e pegou a comida A comida me deu Comida gelada 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 Cada torro Cada torro É frio mesmo É cada torro de arroz assim Mas tudo ali é gelo Não de arroz não Tudo ali é gelo Aí ela Aí eu tinha um fogãozinho Aí de tijolo, madeira Eles querem ter comida Eu pensei que Quer ter comida mesmo É água pura É água pura Olha É água pura Senhor Joel Mas e no centro de Belo Horizonte Nas últimas décadas É Nos Por exemplo Nos restaurantes Lanchonete Não é fácil arrumar O alimento não? É difícil É difícil Não é mais restaurante Porque eles falam É que a gente é ladrão Eles falam que ladrão Tem que morrer Eles falam assim Mas uma vez Aqui na São Luís do Morro Tinha um restaurante Tinha um restaurante Ali E eu fui lá pedir Eu fui lá pedir uma comida Para o homem lá Eu fui lá pedir uma comida Para o homem Aí tinha um garçom assim Na porta Eu falei Meu moço Você podia dar um pouco de comida para mim Eu estou com fome Aí ele falou assim Olha lá O meu patrão Que lá está conversando Com aquele outro lá Aí eu fui lá pedir para o moço Que puder arrumar uma comida para mim Ele falou assim Olha Daqui a pouco Você vem aqui Eu vou lhe arrumar a comida Aí tinha a porta assim Aí eu dei um passo Três passos Eu escutei o cara Que estava conversando Com o homem lá Falou que Ele falou para o moço Que eu era filho de rapariga Aí aquilo ali subiu E me deu uma raiva de nada Aí você não gostou não Aí eu voltei para trás E pedi aí no moço Por favor Desde o inteiro Há menos de 15 anos O senhor repetia essa palavra Que o senhor falou para mim E até hoje Eu passo esse homem Eu acho que ele até morreu Senhor Joel Uma vez um irmão de rua Aqui no centro de Belo Horizonte Ele falou que é menos difícil Nas ruas de Belo Horizonte Encontrar alimento Do que encontrar um banheiro Para tomar um banho Para fazer as necessidades Fisiológicas Como é que é? Ele falou certo É isso mesmo? É A vez que quiser Tem para ser na rua mesmo É? É na rua de qualquer jeito Porque não tem banheiro público? Não Se tiver dinheiro Vai na rodoviária Mas se não tiver É na rodoviária Na rodoviária tem que pagar também? Ah, tem que pagar Antigamente Antigamente Eu não pagava O Nágua paga Agora paga? Paga E se não tiver Não faz não? É Faz na rua Na rua? É na porta da Rora Na porta Mas aí a guarda municipal Não está Naquele tempo tinha não Naquele tempo tinha não É, a guarda municipal é coisa agora Da última década É Naquela época Aqui em Belo Horizonte Aqui em Belo Horizonte Quando eles inventaram nova usina de água Daqui de Belo Horizonte Eu já perguntei para muita gente Como era o nome de aquela primeira usina de água Aqui de Belo Horizonte Mas ninguém soube me explicar O que é Copaz? O que é Copaz? Copaz não existe De vir Copaz é nova, né? É É o DEMAI Ah, o DEMAI É A água municipal, né? É DEMAI Departamento de Água e Esgoto Exatamente É DEMAI Sr. Joel Outra perguntinha De forma geral Você já citou alguns exemplos Mas A sociedade As pessoas Na relação Com os irmãos As irmãs que estão Sobrevivendo nas ruas A sociedade É companheira Boa samaritano É violento Indiferente Discrimina Como é que é? Discrimina É muito É Discrimina Discrimina Inclusive Se vê uma dona De lá pra cá Eu tô sujo Vou se por sujo Sujo Cabiludo Eu vou Vou se aproximar dela Ela atravessa do outro lado de lá Ela se afasta É, se afasta Através Ela é de lá E o menino Se ela tiver uma criança Que é muito metrôs Ele tá dando a chorar Ele é Bom, então faz lá Igual bom samaritano Veio o sacerdote O levita Tava lá o irmão Caído na estrada Aí ele se distanciou Então as pessoas Se distanciam também Distancia pelo cheiro Pelo medo É o medo É o medo É o medo É o medo Pensa que vai assaltar É Já teve Já teve necessidade De você falar assim Ô meu irmão Eu sou gente boa Eu não vou te assaltar Não, não Isso aí eu não falo Nunca falei É Não E eu já passei muito na rua É Existe muito preconceito Tem uns que virava a cara Pra um lado Cuspia Até uns que abaixavam a cabeça Passava tremendo de medo Pé de mim Baixava a cabeça Inclusive nessa avenida Da Pão Supena aí Ô Sr. Joel Agora dá pra falar assim Que a rua é sua casa? Não Não? A rua não é casa de ninguém Casa de ninguém não? Não Mas viver na rua não é bom? Não Não? É É bom pra quem gosta Pra quem gosta Que não quer ir pra Arranjar um lugar pra morar E você Que vai no próximo dia 8 de dezembro Completar 101 anos de idade Você não está na rua Não é por opção não? Eu estou É? Por que você está na rua? Eu não tive a ajuda de ninguém É? É Nunca tive Primeiramente Deus Depois ele aí O Luiz foi um bom samaritano Que apareceu na sua vida? É Ele é o único A paz de Deus Foi ele Então se você pudesse escolher Você queria uma casinha pra viver? É uma casinha É Pra ficar sossegado Tanto é que você foi tentar Procurar a casinha Lá na beira do rio Em Garapé Mas O barraco e a chuva veio Quase que te levou, né? E aspira Quase bem Se você pudesse dar um conselho Só Conte uma perguntinha Pra Todo mundo Antes de morrer Tinha que viver pelo menos uma semana na rua? Antes de morrer? É Você Se tiver condições Achar um alguém Esse alguém tem muito Mas depende da coragem É Levantar a mão pra ele Ele não morre não É Mas se a pessoa resolver Viver Viver nas ruas Pelo menos uma semana Vai aprender muita coisa? Uma semana? É Aí vai sofrer demais Vai sofrer muito? Sofre demais Na rua Não é deus a pessoa falar Ah, na rua é bom Na rua é isso Na rua é aquilo Na rua sofre Sopre Ela sofre demais Inclusive aqui em Belo Horizonte Quando eles fizeram Sopre Os pretos É de um lado E os brancos É de um outro Muito preconceito Inclusive Aqui em Belo Horizonte Tem um time chamado Cruzeiro Ele não aceitava preto nenhum Pra jogar no time dele Ah é? Não aceitava não Só branquela Nossa senhora Eu ia falar Que a história Do seu Joel É algo tão fabuloso Eu publiquei No ano passado Qual o enderecimento Do seu blog? O blog do O blog do Zorão Mosaico É o LuizDumosaico .blogspot.com Quem quiser Digitar na internet Luiz com Z Mosaico é essa Pode falar Se digitar Luiz do Mosaico Abre o link A primeira matéria Que está lá Agora A história Do seu Joel Que eu falo Luiz do Mosaico Que o mineiro Tem aquela coisa Luiz do jornal Mosaico Vira Luiz do Mosaico Fulano Fulano Depois que eu publiquei A matéria Do seu Joel Quando o Lula Teve aqui Em Belo Horizonte De novembro passado A vida dele É tão fabulosa Que já estava Na internet Já tinha publicado Eu distribuo Imprimo também Sai distribuindo A assessoria Do Lula Pediu pra eu levar O seu Joel Lá na Ocupações Visitora Pra ele Encontrar com o Lula O Lula Foi lá nos visitar Dia 30 de novembro Último 2016 A assessoria Do Lula Pediu pra eu levar O seu Joel Lá pra poder Encontrar com o Lula E aí você não conseguiu Encontrar com o Lula Lá Ninguém me levou Eu não estou sabendo De nada também Eu estava sem dinheiro Pra pegar um táxi Tudo Eu não consegui um carro É então Vamos ficar de olho Que o Lula Voltar aqui em Belo Horizonte Ah mas ele pediu De voltar Será? Já mais com os problemas Lá em Brasília Brasília está um trem bravo Né? Ah meu irmão Eles estão até brigando Polícia com polícia É a polícia tentou invadir O Congresso Nacional O negócio é feio Ele não está aqui Pediria de entrar lá não É mas também Os políticos lá Estão com uma tragédia É só Querendo explorar o povo Né? Retirar todos os direitos Né? É tem que botar Queiteiro Queiteiro não quer Nada disso Sr. Joel Agora eu vi Então foi recentemente Que você fez O certidão de nascimento Né? Você nasceu dia 16 Está aqui o certidão de nascimento 8 de dezembro Dia 8 de dezembro 2016 Já 1916 Hã? Eu posso aniversário Com Belo Horizonte Você é da Itália de Belo Horizonte? Quase né? Apresentado Tô Tá? Tô Você recebe o salário mínimo? Agora A aposentadoria dele Saiu agora recentemente Pela Lua Né? Porque ele não tinha certidão No nascimento Ele não tinha revista civil Então após é que conseguiu Depois ele tirou a certidão Tirou os outros documentos E agora recentemente Ele Foi Deu entrada nos papéis Deu entrada nos papéis dele E ele Passou a receber O salário mínimo Já tá recebendo então Então dá uma ajudinha Dá pra tomar um café da manhã Mais tranquilo Inclusive Vai comprar uma roupinha Dê uma roupinha Sou Sr. Joel E a saúde Como é que tá? Tá morando Magoando A minha saúde Tá O meu problema É meu joelho Que eu caí Por cima dos meus joelhos O som de corpo E essa boletinha Você precisa dela? É pra poder firmar o corpo Baixa essa mão Tem que tentar na frente da câmera Aí beleza Você quer apostar Firmou o corpo É Mas assim De forma geral Então a saúde tá boa? Graças a Deus Pra mim é claro Tá com a pressão alta? Não, eu não Toma nenhum comprimido? Eu nunca tomei Quase com 100 minutos Que maravilha, hein Luiz? É Ô Gilbo André Eu tive inclusive Mais ou menos recentemente O senhor Noel Fala dessa questão Da vida dele Dos moradores de rua Você tem explorado Você não conversa com ele Eu acho que é uma questão Que tem que ser olhada Socialmente O poder público As instituições As pessoas Uma coisa que eu gosto Sempre de frisar É aquilo que eu falei Apesar de tudo que ele viveu Ele não perdeu a esperança A dignidade A ternura Com paixão E esse trabalho Que ele desenvolveu Nas ruas Se cada um se dedica Um pouco Coisas assim Em vários setores Não só como morador de rua Ele fez isso Com crianças prostituídas Nas ruas Com pessoas Viciadas De todo jeito E se cada um se dedica Nessa questão Da solidariedade Que é o que a gente tem Que construir Um mundo mais fraterno Mais solidário Eu tive inclusive Uma reunião Mais ou menos recentemente Na presidência Do Tribunal de Justiça Com o Glauco Que é o chefe de gabinete Do doutor Herbert Né? Presidente do tribunal Doutor Herbert Que é o presidente do tribunal E até o tribunal Está trabalhando Eu peguei uma Questão deles Na questão do exercício Da solidariedade Né? Eu acho que a gente tem Que acentuar essas coisas No país E o seu Joel Para mim é uma referência Que a vida é simbólica Né? Porque o seu Joel É um símbolo Né? Dessa tentativa Dessa busca De, né? Ele não é bom É como ele falou Tem essas coisas Nem pra gente Tem esse visual Que tem nas cidades Hoje todo mundo Generalizado no Brasil Né? Os moradores de rua Né? Isso não é bom pra ninguém Não é bom você ver Não é bom você conviver Com isso, né? Sim, sim Então Mas é uma coisa Plenamente possível De ser resolvida É isso mesmo, seu Joel Estou muito feliz De estar conversando Com você aqui Mil vezes Obrigado Por você ter sido Ao longo de Cento, quase Cento e um anos Um bom samaritano Nas ruas de Belo Horizonte Que maravilha Mas se alguém Ao assistir Nos assistir Aonde é que Mais ou menos A referência Se quiser Olha, eu gostaria De encontrar Com o seu Joel Pra conversar com ele Aonde mais ou menos Que poderia te encontrar Rua Padre Marinho 507 Santa Virgênia Atrás da Santa Casa Aonde? Belo Horizonte É, Belo Horizonte Hoje ele tem um ideal Tem um quartinho Que eu estou ocupando Que eu levei o seu Joel Lá na Assembleia Apresentei pra vários deputados Falei dele Antes eu falei muito dele Distribuí a matéria Que eu imprimi Sobre ele E no final do ano passado Eu levei ele pra minha casa Né? Estou lá alguns dias Só que a mãe Que tá Como eu falei Tá idosa Tá idosa Então ele tem um quarto Tem almoço Lá agora Tem jantar Café da manhã Né, seu Joel? Graças a Deus E teve um deputado Que ficou emocionado Quando leu a história dele E falou Luiz Traz ele aqui pra eu conhecer Né? Aí eu levei o seu Joel Lá na Assembleia No gabinete Agora ele tá pagando A pensão do seu Joel lá Ah, que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Ô Luiz Primeiro Obrigadão meu irmão Você tá sendo na prática Um bom samaritano ao lado dele Eu só queria te falar Mais uma coisa Que é o seguinte Eu inscrevi seu Joel No prêmio Bom Exemplo Prêmio Bom Exemplo Prêmio Bom Exemplo Que a Globo Passa todo o ano Né? A Globo A FIEM E o Jornal do Tempo Mas a Na categoria Cidadania É a única categoria Que vai Eles escolhem cinco nomes De pessoas Que tem algo Pra mostrar E vai pra votação popular No site da Globo Só que infelizmente O nome do seu Joel Ter levantado de madrugada Rezar primeiro Agradecer a Deus Todos Todos São os poderosos Que amanheceu vivo E cair embaixo da mangueira Com água fria Eles tomam banho frio Toda manhã Como é que é a história? Aí não gripa? Não Não gripa não A pessoa fala Eu tomei banho frio e gripa É mentira Porque a pessoa já é doente mesmo E ele toma Esses anos todos Tomava banho frio Em dústria de lavar jato Em posto de gasolina Toda manhã São Joel Essa aqui não vai ser a última vez Não Nós vamos conversar outras vezes Mas parabéns Estou apertando a mão De um verdadeiro homem Graças a Deus Solidário Justo, honesto Parabéns desde já Porque Dia 8 de dezembro 2017 Será 101 anos Se Deus quiser Que maravilha É isso Ô Giovana Tem uma última coisa Que eu queria falar Que é o seguinte Eu estou querendo fazer um vídeo Com o senhor Joel Eu tive um Um gasto de impressão De coisa Muita coisa Ficou ele Então a crise está aí Inclusive é uma coisa Que a gente tem que atentar Porque a crise aumenta Muito o contingente De crianças Que vão para a rua E tudo Tomar cuidado com isso Mas eu quero fazer um vídeo Com o senhor Joel Com o que eu já encontrei Moradores Pessoas Que hoje Eu sou adulto Que foram paradas Por ele Pessoas que o conhecem Há mais de 50 anos Fazendo trabalho E eu até vou aproveitar Aqui fazer um marketing Para isso Que eu estou batalhando Patrocínio Com a empresa Alguém que queira ajudar Só no curso desse vídeo Para a gente divulgar Essa história Como você vai divulgar aqui Mas com esses conhecidos Dele Que estão parados por ele Não serei eu falando Sobre ele Nem ele falando dele São pessoas que o conhecem Que foram parados por ele Falando dele Então se tiver alguma empresa Que queira ajudar Né Pode entrar em contato Com No facebook Luiz do Mosaico Ou no blog Eu posso deixar meu telefone Né Que é o 319-8850-4815 Ou tem um e-mail Também? Tem um e-mail Pode mandar Para o Delicato Lois do DNA O E para dinamizar mais Nessa prática Essa vida Bela Exemplar Aí no país Conde depoimentos Sobre ele Eu estou inclusive Então, vou te mostrar algo que você deve se lembrar, você sabe o que é isso, lembra? Gente do céu. Isso é um caleidoscópio. Ah, caleidoscópio. Eu tô fazendo pra vender, inclusive, pra ver se eu consigo levantar um dinheiro pra ir ao dono. Isso significa, porque aqui você vê praticamente o infinito, né? A arte de ver bonito, que é essa vida de São Joel. É isso aí. Parabéns, São Joel. Igualmente. Que maravilha. Ju, tuis, parabéns. Obrigado. Agora, você vai dar um olhado, tá bom? É. Então, gravando essa prosa boa aqui com o Luiz do Mosaico, com o Sr. Joel Pereira, Gonçalves, né? É. Hoje, dia 20 de abril de 2017. Obrigado a todos pela atenção. Um abraço. Fregiu o pandeiro. E aí, o que o Senhor? E aí, o que o Senhor? E aí, o que o Senhor?